Bombeiro, cuidadozinho. 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 porque não foi para nós? Porque não foi para nós. A gente se assusta, e eu que me aconteceu com o caminhão, que eu sou chofer. A gente se assusta. Quando você busca e não sai nada. Olha, vete, por que abrir essa porta e se acalte a baixo? Vem, você está baixando mais a carga. Tem que descargar o peso de duas salas, vai terminar de fundir o caminhão. Ele está baixando porque ele está abrindo a porta. Está baixando mais. A porta está cargando. O caminhão está cargado muito completo. Já não dura em abrir demais. Tudo o deprimido é feita porque ele vai sair e fica arrastrando. Onde está que você está descargando? Está devendo depois verão o pé para ele no mover. Tem que estar descargar agora. Tem que ser descargado agora. Tem que ser descargado chegando agora. Tem que ser descargado agora. Você tem que cortar a porta. É isso que acontece com a porta. Tinha que ter um acetileno para cortar ele. Se corta mais onde ele tem as mãos. Não, isso acontece com a porta. Isso acontece com a porta. Já foram. Já saíram? 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 Um dedo se cortou isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem que estar vivo. Não tem nada. 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 Sua das 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 amplas trippências.